A chuva que chegou no início da tarde de ontem em muitas regiões de Santa Catarina provocou estragos. Em Ponte Serrada no Oeste, casas ficaram destelhadas. Em Xancherê houve queda de energia e no fim da manhã a cidade ficou assim, parecendo noite. Lá em Blumenau, no Vale do Itajaí, teve trovoada acompanhada de granizo e ventos fortes. As placas e árvores caíram sobre as calçadas e por sorte ninguém passava no local. A Defesa Civil contabilizou até agora 17 ocorrências e o alerta de ventos fortes segue pelo menos até amanhã. Olha, hoje as áreas de instabilidade aumentam no estado. Chove mais entre a faixa norte e no oeste, mas não estão descartados grandes acumulados nas outras regiões. Olha só agora como é que está o tempo em Florianópolis nesta manhã de quinta-feira. Aliás, estamos com imagens ao vivo de Itajaí, onde faz agora 16 graus. Céu bastante encoberto, bastante nevoeiro nesta manhã de quinta-feira. Em Joinville, no norte do estado, céu também bastante encoberto, bastante instável. A possibilidade de chuva a qualquer momento também faz 16 graus no norte catarinense. E agora sim, então, imagens ao vivo da capital catarinense, onde o céu também está encoberto. Tempo bastante instável em Florianópolis faz também 16 graus por aqui. E o risco para ventos fortes continua e as temperaturas já caíram um pouco hoje. O dia deve ser ainda mais frio que os dias anteriores. Isso tudo por conta do tempo que está bastante fechado. Vamos agora saber como é que ficam as temperaturas na Serra Catarinense. Curitibanos, máxima de 17 graus. São Joaquim, máxima de 16 graus. Fez mínima de 3 lá na Serra Catarinense. No sul do estado, máxima de 23 graus em Araranguá. Máxima de 20 graus em Tubarão. Tempo bastante instável. Na Grande Florianópolis, vamos ter máximas aí de 20 graus em Tijucas, 22 em Florianópolis. Tempo também com muita instabilidade. No Vale do Itajaí, máxima de 18 graus. Em Rio do Sul, máxima de 21 graus em Itajaí. A possibilidade de chuva durante o dia. Lá no Planalto Norte, norte catarinense, máxima de 17 graus em Canoinhas, 20 graus de máxima em Jaraguá do Sul. E fechando o nosso mapa, então, com o oeste catarinense, lá teremos máxima de 23 graus em Chapecó, 25 em São Miguel do Oeste. Máxima de 20 graus em Caçador. Como a gente pode ver, dia marcado por bastante instabilidade e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. E amanhã tem nova frente fria trazendo chuva para todo o estado. Há chance de temporais. Isso se dá devido à formação de uma área de baixa pressão atmosférica no sul do país. Essa baixa pressão acontece quando o ar quente sobe. E subindo leva, então, o calor e umidade que se transformam em nuvens. E mais tarde, em chuva e tempestade que devem, então, atingir toda a Santa Catarina. Agora, preparem os casacos porque o frio mesmo, gente, chega no final de semana com risco até de neve. A gente traz todos os detalhes amanhã, Rodrigo.